Fala pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Bom pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês como está rodando aqui a loja da EA App dentro da Steam. Eu tenho ele aqui, deixa eu ver se ele vai conseguir, acho que eu não vou conseguir abrir ele que eu estou com o jogo aberto nesse momento, ele abre exatamente só para poder iniciar o jogo. Olha aí, eu estou com o Titanfall aqui, eu comprei ele na promoção, ele está completasso aqui hoje, que eu estou gravando o vídeo aqui, eu não sei quando vai sair, mas hoje é 26 de janeiro, ele está com a promoção de R$8,90 aqui, que é o jogo completo, Ultimate Edition. Aí era um jogo, eu até tenho ele já na minha conta da EA, mas eu não tenho ele na Steam. Aí quando estava baratinho, eu estava com crédito sobrando aqui, resolvi pegar. E aí já resolvi fazer o teste também. Então o que acontece? Ao contrário do play do vídeo que já saiu, a hora que a gente dá um kit aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou tentar acessar a loja, mas ele não me deixa acessar a loja, ele automaticamente fecha. Então fica nos impossibilitando de utilizar a loja aqui dentro. Com isso, tem uma saída de estar fazendo para a gente estar utilizando a loja. A gente vai vir aqui, ok, eu estou utilizando aqui o Proton Experimental, mas eu não sei se vai rodar todos os jogos, mas vamos tentar. O que nós vamos ter que fazer? Com o Proton não vai ter como utilizar, então nós vamos ter que utilizar o Steam Tinker Lounge. Já tem vídeo dele aqui, está ensinando a rodar. Deixa eu já dar um play nele aqui. Enquanto ele carrega, deixa eu já descobrir aqui, a gente vai ter que ir lá na pastinha Compatidata, onde está instalado aqui o jogo, tá? A gente tem que descobrir onde está essa pastinha aqui para a gente poder acessar o aplicativo. Então ele está instalado aqui no meu outro HD, eu sei que esse jogo está no meu outro HD aqui, olha. Steam Library, Steam Common, onde vai estar? Está Ayrton Fall, onde ele está aqui, olha. E se a gente vir aqui dentro, aqui só está o jogo, está vendo? Ele não está a loja aqui. Então a gente vai ter que ir lá em Compatidata, que é onde fica criado o prefixo, todos os prefixos de jogos, tá? Então a gente vai de novo aqui para lembrar o número, que é o final 7970. Cadê? Deixa eu ir devagarzinho aqui, porque é tanta parte ali, a gente fica perdido. Aí vai ficando aqui 7970, não. Ele aqui, olha, 7970, 1, 2, 3, 7, 9, 7, 10. Essa é a pasta. Então, todos os arquivos instalados vão vir aqui para dentro. Então, olha onde que vai estar aqui, provavelmente vai estar aqui, olha. Olha aqui para onde está nosso EA App, está vendo? Esse é o caminho. Electronic Arts, se eu não me engano, está aqui. Aqui vai vir os jogos e aqui o aplicativo. Então, essa é a pastinha do aplicativo, tá? Então nós vamos ter que achar esse arquivo aqui, quer ver? EA Launcher.exe. O que a gente vai ter que fazer? Agora nós vamos lá no Steam Tinker Lounge, tá? Vamos abrir ele. Eu já expliquei sobre o Steam Tinker Lounge. Aqui dentro você consegue instalar alguns dependências, está usando o Intricks. Dá para executar alguns arquivos aqui dentro para fazer algumas configurações. Não vou entrar em detalhes. A versão que eu estou usando é a 12.0, tá? Mas eu era muito atualizada, eu esqueci. Eu gosto de estar utilizando os commits que eles vão atualizando, que fica bem bacana. Mas como eu fiz a instalação há pouco tempo, acabou que eu esqueci de atualizar pelo GitHub lá. Mas é só baixar o arquivinho e executar aqui, já resolve meio mundo. Então, galera, o que vocês vão ter que fazer? Vai vir em Game Menu, tá? Nós vamos marcar três caixinhas aqui. Aqui, ó. Use Custom Command, tá? Use Only Custom Command. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar somente esse comando. Se eu marcar aqui em cima, ele vai iniciar o EA Desktop, tá? E na sequência ele vai iniciar o jogo. Eu não quero que eu faça isso. Eu quero só que ele executa esse arquivinho aqui. Outra coisa que é bom frisar é o seguinte. Eu tava tendo problema... Olha aqui, ó. Eu já citei aqui também a versão do Proton, tá? Então ele vai rodar com o Bleeding Edge, que eu tô usando a última versão. Que é... É só pesquisar no Google, caso ninguém saiba. Eu costumava utilizar o Game Mod, o MangoHood e aqui dentro as configurações que eu uso. Eu percebi que tava crashando os jogos na hora que eu tava deixando aqui. Então, o que que eu fiz? É... O meu já tá acertado, né? Eu não preciso salvar. Eu coloquei tudo aqui fora aqui, ó. O que eu costumo utilizar. Aqui é o Game Mod, tá vendo? E o parâmetro que eu utilizo pro MangoHood aqui dentro. Beleza? Então, deixa eu dar um Exit aqui. Configurado, tá? É só salvar. Sair. E a gente vai dar um Play aqui. Vamos rodar a bagaça aqui, ó. É só aguardar, tá? Deixa ele carregar. Aí vocês vão me perguntar. Posso fazer a instalação manual, criar ou então utilizar essa opção Destiny aqui, ó. Que tem como adicionar um arquivo que é fora da Steam. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Pode. Mas não é garantido que rode. Eu tinha um prefixo funcionando do Lutris. Tentei puxar por aqui. Não subiu. Tá? Então, automaticamente que o jogo já instalou todas as dependências que precisava pra rodar aqui dentro da Steam. Pode ser que não instale alguma dependência pro jogo que eu preciso? Pode. Mas aí vocês podem fazer isso à parte, tá? E pode também acontecer, claro, que vai bugar o Titanfall. Da instalação do Titanfall. Mas como eu já tenho esses jogos instalados aqui, ó. Então, podem ficar de boa, tá? Vou fazer um teste aqui no The Sims, tá? Que tem uma galerinha que gosta do The Sims pra caralho aí até hoje. Olha aí. Ele tá... Deixa eu dar um altinho. Entra aqui que... Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Aqui, ó. Isso. Vai botar em fullscreen. Olha aí. Meu rode funcionando. Esse jogo hoje é de graça, tá? Deixa eu continuar aqui. Vou só abrir rapidinho e já vou finalizar. O jogo hoje é de graça. Você paga só pelas expansões. Então aí, eu simplesmente instalei o outro jogo, direcionei e... Não fiz nada demais. O jogo já tá rodando aqui. Tá vendo? Olha aí. Beleza. Aí, vocês me perguntam. Se eu tiver só o The Sims ou os poemas... Eu não tenho nenhum outro jogo aqui porque eu comprei, mas eu quero usar esse aqui. Eu nem sei usar isso aqui, cara. Nem sei como é que faz, velho. Não faço nem ideia isso aqui. Tá vendo? Então, tá aí o jogo. Então, já deixa eu fechar aqui. Vou matar o processo. E vou iniciar o One Time aqui. Cara, é uma pena que esse jogo flopou. Eu acho esse jogo muito bonito. Ele é muito difícil. E eu acho que tinha de tudo pra se dar bem esse joguinho aqui. Mas, infelizmente, aí deu ruim. Tinha de tudo pra dar bom. Mas acabou que não deu bom, deu ruim. Opa. Vai bugar? Eu acho que esse jogo aqui eu vou trocar ele. Eu vou capturar só a janela. Não, deixa assim. Foda-se. Vou perder desempenho, mas não tem problema não. O intuito aqui não é mostrar o desempenho do jogo não. Ver se eu consigo cortar. Não. Então, eu vou fazer o seguinte. Ele demora um pouquinho pra iniciar. Aqui tá no HD mecânica. Eu vou cortar aqui e volto no início do jogo. Vamos lá. Como vocês podem ver. Aproveita que eu tô falando as negras aqui. Vocês podem ver que ele ainda conecta no server tranquilo. Mesmo estando dentro de outro jogo. Ele é o tipo de jogo que dá pra você jogar offline? Dá. Porém, você precisa do... Olha aí. Você precisa de conectar os servidores, tá? Então, eu já vou fazer um cortezinho aqui que vai demorar um tiquinho. Fala aí, pessoas. Olha aí, ó. Carregou o jogo. Eu esqueci de colocar o GPL nele ali, tá? Esse é um jogo de mundo aberto. Pensa num joguinho da hora. Esse jogo aqui. Pena que flopou, velho. Mas ainda a gente acaba encontrando alguns jogadores online aqui ainda. Deixa eu dar um pulo. Olha pra vocês verem, ó. Eu não tô... Você vê que ele tá rodando ali. Acho que tá no alto. O gráfico que eu tô colocando no... E eu ainda tô deixando... Deixa eu ver pra resfriar a minha... Mas dá pra ele tá tranquilo aqui. Pra descer é fácil aí pra vocês verem. Tem umas pessoas online ali. Deixa eu ver. Tem mais alguém aqui. Não, só tem dois ali. Acho que não vou conseguir chegar em ninguém. Não, não tem ainda. Ó, tem alguns... Ó, deixa eu ver se eu tenho poder aqui. Não, ainda não tem. Deixa eu ver. Já tô morrendo? Caramba, vou morrer. Já. Vai, saco. Eee, filha da puta. Deixa eu ver se eu consigo encontrar os outros jogadores ali. Mas acho que eles tão meio longe pra mim poder chegar lá. Esse jogo é muito bonito. Olha pra vocês verem, ó. Vendo. Deixa eu ver se eu chego ali. Rapidinho. Deixa eu ver onde que a galera tá ali. Olha, cadê os caras que tavam aqui? Ah, todo mundo já vazou. Vou dar uma descida aqui pra dar uma resfriada, senão ele não vai conseguir chegar lá em cima, não. Agora consegue. Eu não sei se dá pra ter ela no topo, não lembro. Deixa eu ver, acho que dá, hein. Olha aí. Subi pra caramba. Vocês veem que apesar de eu estar capturando o desktop inteiro, ele não tá dando tanta travada, né? Ela tá travando mais. Pode ser alguma atualização do Proton aqui. Como eu tô usando o Blading Edge, pode ser alguma atualização que otimizou um pouquinho mais. Olha aí, tem um portal ali na frente. Deixa eu pegar o portal ali rapidinho. Olha só que massa aqui, ó. Olha aí, o lugar que eu já saí aqui, ó. Deixa eu parar aqui que eu já tô odiando demais isso aí. Ih, caramba, caí dentro d'água. Olha aí, até bom que é uma troca de cenário bacana, tá vendo aí, ó. Olha aí, já sai de dentro d'água, não dá muito stuttering. Bom, e é isso aí, galera. Então, finalizei aqui, ó. Cadê, deixa eu dar uma parada no jogo aqui, isso. Deixa eu matar ele aqui. Matei o processo, beleza, a loja. Olha aí, ah, o meu grid tá precisando atualizar, eu ia iniciar ele aqui. Bom, mas enfim. Como vocês podem ver, ó aí, tá aí funcionando bonitinho. Tem um detalhe aqui também, galera. As opções são limitadas aqui do aplicativo, tá? Então, nem todas as opções vão estar ativas aqui, porque a loja é de terceiro. Quando a gente tá iniciando o jogo, que ele passa essa informação. Mas eu tenho acesso à minha biblioteca toda aqui. Olha aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Quer ver? Olha aí. Fallen Order eu tenho. Tenho alguns outros legalzinhos aí. Battlefield eu tenho alguns. O Apex Legends deve rodar legal aqui também, mas ele funciona direto na Steam, então não tem necessidade, né? Ou se a gente pode estar usando também, ah, tá, detalhe, pode usar a loja pelo Apex. Apex Legends, que chama, não é Apex não, né? Isso aí. Bom, no mais eu vou ficando por aqui, tá? Tá aí a dicasinha da loja. Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e valeu! 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 Fiquem com Deus e valeu!